Você está pronto, baby? Para que a galera possa voltar a jogar, veja os conteúdos novos que chegaram aí durante esse certo tempo E dessa vez vem com todos os jogos da JC Planet, ou JC Planet, lá no portal deles Temos então um código global para cada um desses jogos diferentes Ou seja, você não vai precisar ir em site nenhum, pegar uma chave e nada É um código global que pode ser colocado dentro do jogo e você vai receber o seu item entre os dias 10 de dezembro e 31 de dezembro Os códigos vão estar aí na descrição do vídeo junto com o site para você poder colocar o código também Temos o código do Legend of Ida, do Kronos e do SEAL Online, Blades of Destiny São todos jogos da JC Planet E bem, é isso aí, todos tem validade entre o dia 10 de dezembro e 31 de dezembro Para você poder comemorar o seu X-mas, o X-mas, o Natal na JC Planet Para você brincar Então, bem, o código do Legend of Ida é o Welcome to the Ida, JCP O do Kronos é Kronos, X-mas, Gifts E o do SEAL é BB, a SEAL Online Fan Todos estão inscritos aí na descrição e você vai poder pegar eles de boa O do Legend of Ida vai dar um Divine Calendar de 30 dias Mais 6 itens fabulosos que eles não descreveram aqui no negócio que eles me passaram Então, descubra aí que 6 itens fabulosos são esses aí Para você ficar muito fabuloso Porque é fabulosos O do Kronos dá o Ghost Rider, Avatar e mais 4 presentes a mais E o do SEAL Online dá o Cutest Custom e Itens Secretos Tá um mistério aí o que exatamente esses códigos estão dando para os seus jogadores Mas se você joga Legend of Ida, Kronos ou SEAL Online pela JC Planet Com certeza você vai se interessar por isso daí Porque é de graça, né? E de graça sempre é mais gostoso É a vida, quem sabe? Lembrando que os códigos estão na descrição do vídeo Juntamente com o site Para você poder dar o reading da chave É bem simples Você vai entrar no site E você vai escolher o jogo Que vai ter lá o Legend of Ida, Kronos, SEAL Online E você vai colocar, colar o código embaixo Apertar o botão vermelho e você vai poder ganhar Ah, tem aqui, ó, que legal Ah, não sabia Que tem no site Ai, meu Deus, é só você aí, nós Era só você pegar o scroll do mouse e abaixar Que tava tudo lá, cara Vai dar um Nib O do Legend of Ida é Nib Gift Box 50% de XP Potion de 1 hora Gold Drop vezes 3 de 1 hora Item Drop Potion de 50% de 1 hora God Potion de 20% God Potion Nossa, porra, esse potion vai É o hack, vira o God Mode por 30 minutos Eeeh Movimento Speed Potion também de 20% de 1 hora 10 Megahorns, acredito que são esses itens para você falar no global E o de Valen Kallen de 30 dias Parece ser uma capa Uma coisa parecida com isso O do Kronos é o Master Armor Set do level 90 Nossa, parece coisa interessante, né? Eeeh Pra todos aqueles que se registraram Depois do dia 10 de dezembro E colocaram esse coisinha Vão ganhar um Aromi Avatar de 3 dias Um Cutie Candy Avatar de 3 dias Um Frog Avatar de 3 dias Ghost Ride Avatar de 3 dias E Uncle Freak Avatar de 3 dias Acho que vai vir um desses na roleta Ou você escolhe um desses Ou você vai receber todos esses Se será visto que eu sei É a vida No do C.O. Online Lucifer Costume de 15 dias C.O. Online Pra aqueles que se registraram antes Ah tá, entendi O do Kronos Pra quem se registrou antes do dia 9 de dezembro É o Master Armor Set do level 90 Pra quem se registrou depois do dia 10 É aqueles avatars que eu falei E o C.O. Online antes do dia 10 Ou seja, do dia 9 pra trás É um Lucifer Costume de 15 dias E pra quem se registrou do dia 10 pra frente É um Albireu Toolbox Que eu não sei o que faz E uma fantasia de vaca rosa De 15 dias É triste pra você que não se registrou no C.O. Online Antes do dia 9 Pra poder pegar o Lucifer Boladão Você vai ter que ficar com a vacazinha rosa From Hell do Mal Pois é galera, é isso aí Basicamente é isso daí E hoje que vocês tem Até falei bastante Pra um videozinho besta De chave aí De case pra vocês E fica aí um aviso no final do vídeo Eu vou fazer tudo O máximo possível Pra que nesse mês de dezembro Eu lance sim Vídeos de melhores MMOs de 2014 Ou os MMOs que eu recomendo De 2014 pra baixo Assim de 2014 pra trás Entendeu Tentar dar uma atualizada naquela lista Se bem que fica aí pra vocês Uma pergunta Pra vocês colocarem nos comentários do vídeo Se vocês preferem que seja um video Um video 2.0 do MMOs que eu recomendo Ou um top 10 jogos que foram lançados em 2014 Não vale dizer os dois Porque eu tô mandando escolher Quem sabe se o tempo der Eu faço os dois Mas seria bom você escolher entre um e outro Pra ver qual é o que tá mais aí em alta Pra eu lançar primeiro Se der tempo eu lanço o outro também Certo? Então é isso aí Um grande abraço a todos Não esqueçam de acessar Facebook.com Baportaucesi E um grande abraço a todos Eu vou nessa Falou Fui